Olá meus amigos, Roberto Lira, notícia de plantão na tela da informação e atenção, você vê a imagem de uma moto no roçado, infelizmente essa moto foi furtada de um agricultor humilde, gente, num momento que o cidadão, com muita dificuldade, fazendo aí o seu trabalho no roçado, e veja só, a motinha já velha, mas é importante para ele, ele não tem outra mais nova, não tem a condição de comprar uma mais nova, e peço que quem puder ajudar, né gente, ou quem fez isso mesmo, o cidadão só quer recuperar, não tem nada contra ninguém, ele entrou em contato com a nossa reportagem, no sentido de divulgar apenas para que ele possa recuperar sua motinha, vamos ouvir esse nosso irmão cearense de Vajota, agricultor, o nosso amigo, nosso irmão Lousardo. Pode ser o meu irmão Roberto Lira, Laitame, Roberto Lira, tem como você fazer o anúncio para mim aí, em um grupo, até na sua página minha, e aí eu tinha ido na minha moto, né, e aí, é porque é o seguinte, hoje de manhã eu tinha ido para o roçado, né, o nosso roçado ele é aqui, é aí na Empoeira, ali, próximo ao Agilinho, né, tinha ido eu, outro irmão daqui também, e aí eu tinha ido na minha moto, né, e aí, e deixei lá, e a gente lá dentro do roçado, aí quando eu cheguei, tinham roubado ela, né, e, e a moto é uma 85 branca, uma 85 branca, só que eu tinha tirado a, né, a parte da, da traseira que fica a placa, né, eu tinha tirado para, mandar fazer o retoque e pintar, né, para colocar de novo, aí no caso ela está sem a placa, mas eu tenho a documentação dela, né, transferência dela tudo direitinho. Tá aí, portanto, meus amigos, vamos continuar ouvindo nosso irmão. Foi agora, em torno de nove e meia da manhã. Tá aí, portanto, gente, esses áudios, ele nos enviou no dia de ontem, esse fato aconteceu ontem, sábado, dia 2 de março de 2024. E 24, infelizmente, nós, atendendo, né, a muitas outras situações, a gente acabou não tendo como fazer antes, mas estamos fazendo agora, essa live, tentando ajudar esse nosso irmão. Alguém aí que pode nos assistir pode dizer, ah, mas é uma moto, é, muito humilde, de pequeno valor, mas, olha, gente, é o meio de transporte de um cidadão. Se fosse uma bicicleta bem velhinha também, era a mesma coisa. Então, ou se fosse uma moto do ano, né, é o mesmo valor para quem só tem esse transporte, que ajuda tanto como o transporte para a família e também ajuda na questão do deslocamento para o trabalho. Então, tá aí, ele escreveu, né, foi escrito aqui o seguinte, pessoal, essa moto foi furtada em um roçado na Ipoeira, próximo ao Angelinho, Fajotas, por volta às 9 horas. Moto Honda, 85 de cor branca, sem placa. Aqui na imagem ela está com a placa, mas ele até nos informou que teve um problema, né, e parece que quebrou, se quebrou e aí estaria atualmente, né, temporariamente sem a placa. E até aqui ele diz, ó, sem a placa porque quebrou e... É, porque quebrou a rabeira, tirei para ajeitar. Contato através desse número que você vê na tela. O WhatsApp desse nosso irmão, né. Então, gente, olha só, o número dele é o 9, O 88, que é o código daqui, de Varjota e da região, e o número é o 9, 9, 9, 27, 23, 04. 9, 9, 9, 27, 23, 04. Então, tá aí, gente, olha só. Tá aí o roçado do cidadão, né, a motinha dele. E tá aí, gente, nós, mesmo na manhã de um domingo como esse, já que a gente não conseguiu fazer antes, a gente não poderia deixar de tentar ajudar, né. Principalmente, né, quanto mais a gente vê que a pessoa é humilde, mais a gente tem vontade de ajudar. São os que mais precisam da nossa ajuda. Pode entrar. É, da nossa ajuda, né. Então, tá aí, gente. O cidadão, tudo o que ele quer, é só uma notícia de que a moto dele foi abandonada, né. Com certeza, eu tenho certeza, pelo que eu conheço, esse humilde cearense aqui da cidade de Varjota, eu tenho certeza que se a pessoa que levou a moto, entrar em contato com ele e disser, irmão, eu vou, eu vou abandonar, eu vou deixar em tal local, eu deixei em tal local. Eu tenho certeza que esse cidadão, né, independente de qualquer coisa, ele vai orar pela vida de quem fez isso. Porque ele, eu conheço esse nosso irmão, ele é um servo de Deus, verdadeiramente. Então, eu tenho certeza que ele já perdoou até. Eu tenho certeza que ele já perdoou quem fez isso. E tenho certeza que ele cumpre, né, o que a palavra de Deus diz, que devemos orar até pelos inimigos, né, ou até por quem nos faz o mal. Eu tenho certeza que esse nosso irmão, ele, né, vai orar por essas pessoas, deve estar orando pra Deus tocar no coração dessas pessoas, que levou dele, seu único meio de transporte. Muito humilde, mas, com certeza, foi dado por Deus a esse irmão, e eu tenho certeza que ele valoriza muito seu único meio de transporte. E tenho certeza que ele vai estar orando pelas pessoas que fez isso. Principalmente se quem fez isso vier a abandonar, devolver a mortinha dele, né. Eu tenho certeza, crendo em Deus como a gente crê e conhece, eu não duvido até que essas pessoas, Deus toque no coração dessas pessoas, e elas até deixam a moto melhor do que levaram. Eu vou até fazer um pedido aqui, parece coisa que não faz sentido, né, que essas pessoas que fizeram isso, devolvam a moto dele, mas com o tanque cheinho, né, vocês não sabem quanto Deus pode dar livramento a vocês que fizeram isso, e como vocês podem ser abençoados, né, se vocês fizerem alguma coisa pra devolver a moto desse nosso irmão tão humilde, tão fiel a Deus, que a gente percebe, eu até me emociono falando isso, sem falsidade nenhuma, do fundo do coração, ele faz um trabalho que hoje em dia muitas pessoas não tem mais coragem de fazer, que é enfrentar o trabalho da roça, né, e aí, eu tenho certeza, pelo que eu conheço ele, ele, creio que ele é incapaz de, mesmo saber, mesmo que ele venha a saber, mesmo que a pessoa entrasse em contato e dissesse, olha, fui eu que fez isso, meu nome é fulano de tal, resido em tal local, claro que a pessoa não precisa dizer, mas mesmo que a pessoa diga isso, eu tenho quase certeza, que ele jamais procuraria denunciar, o que ele poderia, provavelmente ele fará, é orar por essa pessoa, ou por essas pessoas, tenho certeza que o perdão que Jesus Cristo ensina que os verdadeiros cristãos devem colocar em prática, tenho certeza que esse nosso irmão coloca em prática, provando, provando, que realmente, isso prova, que realmente, é um verdadeiro, servo do Deus Altíssimo, todo poderoso, então está aí, estou fazendo minha parte, estou fazendo este anúncio, neste domingo, tenho certeza que, Deus vai me abençoar ainda mais, por eu estar tentando ajudar, um servo de Deus, uma pessoa humilde, uma pessoa que precisa, do nosso apoio, e tenho certeza, que as pessoas que fizeram isso, principalmente, se elas deixarem Deus tocar no coração delas, e abandonar a moto, eu tenho certeza, que esse nosso irmão, vai orar tanto por essas pessoas, para que elas, deem a volta por cima, sejam felizes, eu tenho certeza disso, minha parte está feita, e Deus sabe da sinceridade, de cada uma dessas palavras, a sinceridade do meu coração, ao falar cada uma dessas palavras, agora, eu acredito, verdadeiramente, que a moto, em breve, nós vamos fazer uma nova live, trazendo a notícia, que essa moto, foi recuperada, pelo nosso irmão, nosso irmão, dono dessa moto, conseguiu recuperá-la, seu único meio de transporte, e de trabalho, também, eu tenho essa fé, e se Deus quiser, em breve, a gente, voltará, para dar essa boa notícia, compartilhe, eu peço que você compartilhe, não é, porque, eu creio, que é uma história, até que, precisa, não é, palavras como essa, precisa, não é, 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 compartilhe, pessoal, para valer, é uma forma também, de mostrar, apoio a esse nosso irmão, mostrar que um agricultor, uma pessoa humilde, um trabalhador, tem o nosso valor, tem o nosso apoio, quem mais precisa de apoio, não são pessoas, que já tem uma grande condição, quem mais precisa de apoio, são os mais humildes, os mais necessitados, aquelas pessoas, honestas, honestas, que, se esforçam tanto, trabalham pesado, para, conquistar, com honestidade, com dignidade, o pão nosso, de cada dia, para o sustento, de seus filhos, de suas crianças, de seus familiares, se alguém quiser, repassar, alguma informação, para a nossa reportagem, nosso WhatsApp, é o, 993799537, prefixo 88, você está vendo, a moto com placa, mas, quando foi tirada a moto, a foto, a moto estava com a placa, mas agora, ela, de acordo com o que o nosso irmão informou, a moto, não está mais, com placa, devido a um problema aí, problema já, que a moto é bastante, velhinha, e aí, muitas, peças, se quebram, acessórios, nós, né, mas, está aí, é, eu, eu não vou nem informar o telefone da polícia, porque eu acredito, que, a moto vai aparecer, né, é, de, de boa vontade, porque eu creio, que Deus vai tocar no coração, para que, a moto apareça, compartilha essa história, meus amigos, que eu creio, que vai se terminar, de uma forma, onde o nome de Deus, vai ser glorificado, em nome de Jesus, Nós temos o apoio cultural, do restaurante, pousada Santana Grill, melhor self service, para o almoço, e agora também, para o jantar, quem tinha, só 16 reais, a minha, e quem tinha, só 9, o WhatsApp, é o 997107104, é um empreendimento, de Dona Lúcia, e o Sr. Eduardo, que agradece, pela preferência, localizada ali, ao lado da Igreja Matriz, na Avenida Castelo Branco, olha só, vamos seguindo aqui, deixa eu mostrar, mais uma vez, a outra informação, tem o telefone, do nosso, irmão em Cristo, né, servo de Deus, irmão Lousardo, a mensagem aqui, que ele, escreveu, né, sobre, sua moto, que foi levada, mas eu acredito, que, Deus tocará no coração, de quem levou, e quem sabe, vai, eu acredito, que quem levou, pode ter até, uma condição melhor, do que a vítima, né, e aí, e aí, eu peço aí, bote uma gasolinazinha, a mais, do que tinha, eu, eu falo isso, de forma, que não é normal, mas as coisas espirituais, não são naturais, não são normais, então, né, por isso, eu falo isso, é por fé, a fé, é algo, é algo, que muitas vezes, muitas pessoas, não entendem, meus amigos, quero falar também, para vocês, quero também, falar para vocês, rapidamente, da ótica veneza, que tem médico oculista, todas as semanas, geralmente, às quintas-feiras, a partir de uma e meia da tarde, oculista, especialista, sendo que, é uma ótica, que tem também, laboratório, então, gente, quando se trata de óculos, é ótica, veneza, em Varjota, exame de vista grátis, todas as semanas, na boa modéstia, Mendonça, quase em frente, ao comércio do senhor, a seis ramos, no centro de Varjota, temos ainda, a falar para vocês, da online telecom, se você não tem internet, em sua casa, ou em seu trabalho, ou a sua internet, não está legal, você entra em contato, com a online telecom, através do telefone, gratuito, e o WhatsApp, 0800-088-1111, online telecom, o mundo, a um clique, de distância, meus amigos, eu falo também, agora, para vocês, do Magaive, refrigeração, conserto de câmaras, frigoríficas, balcão frigorífico, ilhas para congelados, para mercearias, e supermercados, WhatsApp 99982-3380, lojas hiper, eletro e live, em Varjota, Guaraciaba, e Croatá, ao mobiliar, sua casa, conte com a gente, temos também, a falar para vocês, de, loja, sono e decorre, quinto conforto, no só lugar, a maior loja, da região, nessa área, de imóveis, decoração, e, produtos de sono, mais um grande empreendimento, o nosso amigo, Rogério Bezerra, é ali, na Avenida Castelo Branco, ao lado, do Centro Eventos, em Varjota, Marcelo Viagens, viaja um automóvel, de passeio, confortável, para qualquer cidade, do Ceará, ou do Nordeste, o WhatsApp dele, é o 99935-6414, Vilagem Parque Hotel, nosso paraíso, em meio ao sertão, com piscinas refrescantes, para adultos e crianças, música ao vivo, nas tardes de domingo, WhatsApp, 99963-3993, prefixo 88, você pode acionar, nossa reportagem, lembrando que, esse caso aí, que você está vendo, na imagem, né, você que se liga, um pouquinho, se ligou um pouquinho, atrasado, você já está vendo, do que se trata, né, essa moto, que você vê, na imagem, infelizmente, uma motozinha, bem antiga, bem humilde, furtada, de um agricultor, bem humilde, enquanto ele, estava na luta, nesse trabalho, pesado, no roçado, e aí, o único meio, de transporte, do cidadão, ele, foi vítima, e ficou a pé, e, ele entrou em contato, com a nossa reportagem, apenas para pedir ajuda, para, a gente divulgar, para, ficar mais fácil, de ele, recuperar a sua moto, tudo o que ele quer, é só recuperar, seu meio de transporte, nada mais, do que isso, e eu creio, que Deus, vai tocar no coração, de quem, furtou, para devolvê-la, quem sabe, até melhor do que, do que ela estava, quando a gente fala assim, a gente deixa, claro, que, é errado, o que foi feito, mas, como, a vítima, é uma pessoa, que é um cristão, verdadeiro, que eu conheço, que coloca, palavra de Deus, em prática, e, obedece, os ensinamentos, de Jesus Cristo, onde, Jesus Cristo, fala, que devemos, perdoar, para sermos, perdoados, eu tenho certeza, que esse nosso irmão, perdoa, quem fez isso, e vai orar, pela vida, de quem fez isso, eu tenho certeza, que a vítima, faz isso, fará isso, ou já deve, estar fazendo, meus amigos, peço mais uma vez, compartilho para valer, a gente, tem certeza, que, com a grande audiência, que nós temos, vão surgir, informações, sobre, a morte, sobre o parateiro dela, e, com certeza, o importante, é que, esse nosso irmão, servo de Deus, com certeza, vai ter a vitória, de ter, sua humilde motinha, recuperada, para ele, humildemente, continuar, lutando, pelo sustento, da sua família, já que a morte, serve também, para o trabalho dele, e, parabéns, esse nosso irmão, né, de, realmente, ser uma pessoa, guerreira, porque, infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas, não tem essa coragem, enfrentar, um roçado, parabéns, né, para, todos os guerreiros, agricultores, nossos irmãos, agricultores, trabalho este, que eu, quando criança e adolescente, fiz, e sei como é, sei que não é fácil, então, meus amigos, aí está dado o recado, essa informação, ao mesmo tempo, um pedido, de ajuda, para que um, irmão humilde, um agricultor humilde, recuperem, seu único, seu único, meio de transporte, que para ele, tem muito valor, primeiro, porque, a gente que conhece, a palavra de Deus, sabe que, tudo que a gente, consegue, é Deus que nos dá, embora seja, com o nosso trabalho, com o nosso, honestamente, mas, é Deus que nos dá, porque, se ele, não nos der, a saúde, e a oportunidade, de trabalhar, de gerar renda, a gente, a gente, não consegue, então, está feito, o pedido, está feito, o apelo, eu volto, a qualquer momento, mais uma vez, eu peço, que vocês, todos, compartilhem, pessoal, mesmo aí, no seu Facebook, com poucos, cliques, tem, abaixo da live, tem a opção, compartilhar, com um, ou dois, cliques, você, compartilha, e, até, por causa disso, eu creio, que você, vai ser, ainda mais, abençoado, de estar, compartilhando, por um motivo, que Deus, sabe, qual é, o motivo, que está, no seu coração, que seja, realmente, ajudar, esse nosso irmão, a recuperar, seu único, meio de transporte, que Deus, lhe deu, através, de muito suor, de muito trabalho, a gente volta, eu volto, a qualquer momento, com novas informações, novas imagens, com ajuda, permissão, e proteção, de Deus, forte abraço,